Aconteceu nesta quinta-feira, dia 14, o 2º Festival de Ginástica Rítmica de Rolim de Moura. A competição envolveu a prova Mãos Livres. A entrada foi franca e as competidoras mostraram o seu talento. O evento contou com a participação de atletas da cidade de Vilhena. Renata Amaro e Emanuele Galvão contam como foi a trajetória desde que começaram os primeiros passos até competições fora do estado. Nós viemos representar Vilhena nesta apresentação, que é uma competição de mãos livres para mostrar um pouco dos aparelhos que é usado na ginástica rítmica, tanto em Vilhena como em todo o estado. A gente veio mostrar um pouco mais da ginástica rítmica aqui em Rolim de Moura. Para todas que são pequenas, não desistam. Você pode não ter flexibilidade, mas você se treinar, consegue tudo o que você quer. Não desista. Na ginástica rítmica, você tem que ter muita habilidade, tem que ser flexível, mas qualquer menina pode entrar, porque se você aprender, você consegue fazer tudo. E as meninas da minha academia são muito novas também, tem 17 anos. E a gente precisa muito de equilíbrio, concentração, precisa muito de salto numa dança, numa competição. E a competição, a gente viaja para fora do estado também. A preparação e a dedicação das atletas foi com foco e muito treino. Tudo isso graças ao esforço de cada participante e o apoio da família. Eu sempre em casa, eu treinava, eu treinava junto com a minha mãe sobre os meus passos da dança. Daí, um dia eu não conseguia fazer andar na parada de mão, daí eu consegui, por causa que ela me ajudou. Foi uma ideia excelente esse projeto do CTDE. A gente tem muita dificuldade com a questão dos esportes aqui na cidade, no município. Minha filha gosta muito de ginástica, ela leva jeito, mas a gente não tinha oportunidade aqui. E assim, a dedicação dela é integral. Até em casa ela gosta de ficar de perna para o ar, a gente fala de perna para cima. Ela gosta muito e a gente ficou muito contente quando veio esse projeto para cá. Nós, os pais, nós admiramos a professora Kenia, a dedicação dela. A gente sabe que ainda é o começo de tudo, a gente sabe que tem que ter ajustes, né? Mas assim, tem muitos pais, muitas mães ajudando e nós estamos contentes com esse projeto. Ficou bem bacana. A ginástica, para elas, tem sido, assim, primordial com relação à disciplina, né? A delicadeza, a gente sabe que a ginástica rítmica, ela é um pouquinho agitada, mas ela traz a delicadeza também, né? Do balé. Foram cerca de três meses de treinamento e dedicação. E a professora, que foi elogiada pelas atletas e seus pais, deixa os sinceros agradecimentos e externa a felicidade de todo o seu trabalho. Nós estamos muito felizes, ansiosos, porém muito felizes porque não é fácil organizar um evento, por mais simples que seja, né? A gente demanda tempo, demanda ajuda de outras pessoas e, então, estamos todos aqui hoje com muito orgulho por tudo que a gente tem preparado para esse momento de agora. Hoje é uma competição interna, né? Embora nós tenhamos a participação de atletas de Vilena, mas é participação especial. É uma competição interna, né? Nas categorias mirim, pré-infantil, infantil e juvenil. Então, elas vão estar apresentando uma série de mãos livres. É uma coreografia, né? De um minuto e trinta com alguns elementos obrigatórios da ginástica rítmica, como um salto, umas rotações. E elas têm treinado bastante para isso. Eu quero agradecer de coração a todos que, de uma forma ou outra, têm contribuído com o nosso projeto, porque é um projeto estadual, através do governo. E, como todo projeto da educação tem muita dificuldade, tanto para ser desenvolvido, quanto para ser mantido. Então, assim, eu quero agradecer o esforço de cada um que tem contribuído de cada maneira para que isso pudesse ser possível.